Olá, tudo bem? Bem-vindos! Eu sou Adriane Azevedo, esse é o canal do YouTube do Cinde Bancários e nós estamos com a pequena oficina Aprendendo a Contar Histórias. E essa é a segunda aula. Quem não assistiu pode voltar um pouquinho aqui no nosso canal e assistir a primeira aula. Lembrando que no dia 16 de junho, na quarta-feira que vem, agora, depois de amanhã, nós teremos a primeira aula presencial e se tu quiseres participar dela, precisas te inscrever pelo meu WhatsApp, que é 51991538268. Por que se inscrever? Porque eu vou te mandar o link pelo WhatsApp e aí tu vais poder conversar comigo e tirar algumas dúvidas. Sempre lembrando que na primeira aula a gente indica para escolher uma história curtinha que tem até 5 minutos. Tá certo? Hoje, então, na segunda aula, eu vou conversar um pouco com vocês e dar alguns exercícios para que a gente consiga trabalhar o nosso corpo e a nossa voz. Pois um bom contador de histórias, ele precisa ter foco, ter energia, mas não pode estar tão nervoso. Não sei o que eu vou dizer, é mais ou menos a história assim. Então, não pode. Tem que estar mais relaxado. Então, para isso, tem alguns exercícios. E também não pode estar assim, tão relaxado, que, ah, seguinte, a história, ela é mais ou menos assim, sabe? Não. Então, como a gente faz para ajudar o corpo, para que a gente possa estar pronto, não é estar com o foco, a atenção ligada no que a gente está contando, mas ao mesmo tempo relaxado, tranquilo, podendo passar essa alegria e essa história, essa emoção que a história leva. Então, o primeiro exercício, aliás, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que os exercícios devem ser feitos em paralelo. Cuidado para não cair para um lado, nem cair para o outro, ficar com o peso dividido no quadril, não é a cabeça meio assim. Então, bem em paralelo. E assim, em paralelo, a gente vai dar uma pequena dobradinha nos joelhos, assim, é como se a gente estivesse pronto para pular, assim, ó. Tá vendo? Eu estou dando um embalinho, um embalinho assim, e todo o meu corpo está sacudindo. Aí eu solto a boca. Treme todo o corpo. Viram? Assim, eu vou soltar um pouquinho o meu corpo, ó. Eu vou tremendo, posso tremendo um pouco as mãos, soltar um pouco as pernas. Isso, e vou me soltando, então. E agora, já soltei um pouco, eu vou dar uma acordada no meu corpo. Como é que eu vou fazer isso? Dando batidinhas, ó. Vou dando batidinhas, batidinhas em todo o meu corpo. Vou indo aqui, posso também começar um pouquinho aqui em cima. Batidinhas delicadas, é só para acordar. E assim vou fazendo, vou indo lá nas pernas, volto, vou na outra perna. Entende? Acordando o corpo com essas batidinhas. Eu vou fazendo mais rapidinho, mas aí na tua casa tu faz bem devagar, tá certo? Depois das batidinhas, ó, eu vou esfregar todo o meu corpo. Fazendo, tipo assim, um carinho, dizendo, oi Adriane, bom dia, acorda. Estou aqui, vamos fazer aula. Então, esfregando, eu posso esfregar bem as duas mãos. Bem, bem, e colocar em cima dos olhos. Continuo na minha esfregadinha, a mesma coisa. Vou esfregando tudo, 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 até as pernas lá embaixo. Até as pernas lá embaixo. Esfregando bem, me fazendo um carinho. Acordando meu corpo. Para essa aula. Para ficar com uma postura relaxada, a gente deve sempre baixar os ombros. Então, para quem está com os ombros aí muito tensos, vamos fazer um pequeno exercício. Sobe o ombro lá na orelha e... Solta. Bem solto. Sobe o ombro lá na orelha e... Solta. Solta, bem soltinho. Sobe lá e solta. Depois pode fazer um pouquinho mais rápido. Tô nem aí. Tô nem aí. Aí, essa... A música é por conta da trilha. Isso. Relaxou um pouquinho lá os ombros? Então, vamos, ó. Puxa a orelha para baixo. Puxa a orelha para baixo. Puxa a orelha para baixo. Puxa. Massageia um pouco o crânio. Soltando bem. Olha, vai massageando lá atrás, aqueles pontinhos na nuca. Que solta bem o maxilar. Vai soltando bem essa massagem no crânio. Mexe bem. Olha, tô mexendo ali, ó. Essa pele que fica em volta do crânio. Depois, ó. Com dois dedos eu puxo. Embaixo da orelha aqui, ó. Esse ponto da ansiedade. Para mim ficar mais tranquila. O outro lado aqui. Puxo. 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 Para que eu me... Vá relaxando. Não é? Depois eu dou uma espreguiçada. Boa, Sérgio. Ai, um lado, o outro, um lado, o outro, um lado, o outro. Soltando bem os braços. Porque os braços, eles vão trabalhar muito na contação de histórias. Certo? Então, a gente precisa sempre trabalhar com os braços bem soltos. Então, para isso, a gente vai fazer um exercício, ó. Segura lá. E vai abrindo, ó. Isso, não esquece. Segura aqui por baixo, ó. Na axila. No suvaco. Segura no suvaco. E vai abrindo devagarinho, ó. Bem devagarinho. Vai. Segura lá. Quanto pode. Devagar. Vai abrindo. Vai lá. Abre, 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 abre. Bem devagarinho. O mais devagar que puder. Vai até onde pode. E depois fecha. Bem devagarinho também. Bem devagarinho. 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 E fecha. Depois a gente pode fazer a massagem no suvaco. Quatro dedos. Coloca aqui embaixo. Deixa o braço bem solto. E massageia lá. Massageia embaixo do suvaco. Isso. Bem massageado. Pra soltar os ombros lá atrás. Faz um lado bastante. Eu faço um pouco aqui pra aula não ficar... Não perder tempo na aula. Mas vocês podem fazer bastante tempo aí. Certo? Agora a reza, ó. Como se eu fosse rezar, ó. Só que eu junto e puxo pra baixo. Puxo pra baixo para que as minhas homoplatas fiquem bem soltinhas. Vou puxando bem, bem pra baixo. E depois eu dou novamente uma soltada nos ombros. Uma soltada nas pernas. Solto bem meu corpo. E por último, vamos trabalhar um pouquinho os dedos, ó. Os dedos são muito importantes porque é o que aparece muito na tela. Então, ó. Esse exercício a gente pode fazer em qualquer lugar. No ônibus. Sentado. Primeiro a gente faz o normal. Que é do dedinho pro dedão. Depois a gente tenta fazer do dedão pro dedinho. Que é um pouquinho mais. Né? Então sempre... E por último, o exercício Wanderleia. Pare agora. Trabalhando bem o túnel do carpo. Olha lá a mão. Isso. Pare agora. Trabalhando bem o túnel do carpo. Olha lá. E agora os dois juntos. E um pouquinho pra baixo. Ó. A mão pra baixo. A mão pra baixo. Isso. Solta lá bem. Agora vamos trabalhar um pouco o aquecimento da voz. A voz, ela deve sair o ar do diafragma. O que é respirar com o diafragma? É respirar com a barriga. Eu posso respirar aqui em cima com... Ou eu posso respirar só com a barriga. Não sei se vocês me veem aí. Vou botar um pouquinho aqui. Mas... Ó. Eu tô respirando, mas não tô levantando aqui, ó. É só com a barriga, ó. Pra vocês sentirem, coloca as mãos aqui embaixo. Bem na ponta das costelas. Para as mulheres embaixo do seio. E... Empurra pra fora quando respira. Certo? Aí eu estou respirando com o diafragma. Vocês podem ver que eu respiro lá por baixo, ó. Não estou respirando com o pulmão. Então, por quê? Porque saindo pelo diafragma, a voz vai fazer um tubo. E vai sair firme e forte. Para entender melhor, coloque as mãos lá e dê esse soquinho na barriga fazendo assim, ó. Esse soquinho deve ser feito na barriga. É na barriga que eu tô fazendo. Não aqui em cima, tá certo? Aí, para falar bem... Desculpa, eu tô colando aqui no meu esqueleto, né? Você sabe. Para mim falar bem, eu preciso o quê? Eu preciso movimentar a língua dentro da boca. Eu preciso abrir bem a boca. E para isso, eu vou soltando os músculos da boca. Como é que eu faço? O bulldog, primeiro. Deixo os lábios bem soltos e sacode. Se chama o bulldog esse exercício. Porque o bulldog faz assim, tem aquela pele solta e faz assim. Também nós vamos emitir os S, o X, o V e o Z empurrando aqui, ó. S, 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 S. S, V, 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 V. X, S, 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 S. Z, 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 Z. Vocês não veem meus ombros se movimentarem. Por quê? Porque eu estou empurrando com o diafragma, com a barriga. Eu estou empurrando o ar para que o som saia e não venha só da minha garganta. Então, aí, ó, eu vou respirar e vou emitir também lá por baixo. Ó, é, i, ó, u. Pode ser curtinho. Às vezes, tu tenta colocar a mão na cabeça para ver se está vibrando. I, 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 i. Se vibrou, é porque tu está fazendo certo. Se fez uma vibradinha, é porque tu está fazendo certo. Para movimentar bem a língua. Língua no céu da boca. I, 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 i. Beijinho. Beijinho. Beijo na girafa. Beijo na girafa. Beijo na girafa. Isso. Opa. Beijo em ti. Beijo na girafa. Sapo. Depois a gente pode começar a pronunciar as sílabas com uma consoante e uma vogal. Br, 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 tl, 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 mn, 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 e também a gente pode fazer com a vogal como eu falei. Ba, ca, fa, la, ta, ma, be, ct, lê, me, nê, mi, ni, fi, si, li, ti, co, fo, lo, mo, to, tu, su, pu, fu, ju. Entende? A gente bota uma consoante e uma vogal e vai pronunciando Para que a gente tenha esse manancial de movimentos Que nos permitam ter uma boa dicção Abrir a boca bem, pronunciar bem as palavras Não morrer no final da frase Sempre deixar as palavras bem claras Porque senão a pessoa que está ouvindo vai dizer O que foi mesmo que ele disse? Ele falou o que? Então, pronunciar bem as palavras E agora nós vamos cantar uma música com a boca fechada Eu vou cantar Ciranda Cirandinha Vocês cantem o que vocês quiserem Estou respirando pelo nariz Porque a boca está fechada Senão eu morro Certo? Então, respirando pelo nariz E vai cantando a música com a boca fechada Outra coisa que a gente pode fazer é cantar com pó, pó, pó Porque pó, pó, pó Vai fazer eu abrir bem a boca Então, ciranda ciranda cirandinha Entenderam? Tudo isso é pra quê? Para que eu tenha uma boa dicção Para que eu consiga falar bem Então vamos ver se deu certo Vamos cantar Ciranda Cirandinha Um, dois, três Ciranda Cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar Isso tudo então para que eu fale bem Para que eu tenha dicção Mas eu também posso ajudar Com o meu olho O olho também ajuda a boca Então a gente fecha tudo E abre tudo Fecha tudo E abre tudo Fecha, abre Fecha, abre Então esses pequenos exercícios vão te ajudar A te ficar mais relaxado A saber pronunciar as palavras Porque eu espero que tu já estejas Escolhendo tua história E gravando para ver como é que está Como é que tu estás te sentindo Testar sempre Vamos sempre testando Testando Então faça os exercícios Solte bem o corpo E grave a tua história Depois ouça Tá comprida? Aonde que não tá se entendendo? Nós somos os melhores críticos de nós mesmos Lembre-se Lembre-se sempre Que é uma história Lúdica Como o pessoal gosta de dizer Não é? É um jogo Lúdus quer dizer jogo É uma história lúdica Então eu não posso falar Como se eu estivesse dando uma palestra Bom, então agora Nesse momento Eu vou contar para vocês O que é que faz Aquela voz monótona Não, a história deve ser contada Próximo, perto Ou longe E então lá iam os três Entende? Vamos botar um molho Vamos fazer dessa história Algo interessante Espero vocês dia 16 Não esquece de te inscrever Pelo 51991538268 Pra gente poder conversar Pra mim ouvir Que história que tu escolheste Tá certo? Uma boa semana Até quarta-feira Beijo